Olha a minha mula já ansiosa, já esperando. O que que ela tá esperando, Marquinhos? Eu vou te mostrar. Quando você faz, né, de uma forma correta com o seu cavalo, ele entra numa rotina. E rotina é importante pra cavalo. Você sabia disso? Não? Então segue meu canal que eu vou te explicar agora. Eu sou o Marquinhos Muladeiro Especialista de Amantes do Cavalo. Seja você um proprietário, um treinador, um usuário do cavalo, até um cavalo bom pra ser, até um cavalo bom pra vida diária. Independente da sua experiência. Segue a escala se você ainda não segue, né? Todo cavalo precisa de uma rotina. Rotina de horário, com comida. Isso mesmo, né? Então toda hora eu levo da mesma forma a comida pro meu cavalo, na mesma ferramenta, ou seja, no mesmo coxo, né? Pra quem não conhece ainda, isso aqui é o coxo small box, né? Um coxo monta e desmonto, né? Empresa de monta e desmonto, que é onde o cavalo vai puxar o feno por aqui. E olha a minha mula já ansiosa, esperando, pra começar a comer. Aonde eu coloco aqui, e eu vou ter o meu animal comendo por um tempo maior. Isso vai ajudar na mastigação do meu cavalo. Isso vai ajudar a manter meu cavalo desestressado, por ter alimento por um período maior do dia. Tudo isso através de um coxo, aí que facilita seu manejo e ajuda na qualidade dos seus cavalos. Por isso que o cavalo gosta de rotina. Porque ele sabe a hora que ele tem que comer, e você tem que fazer parte da vida do seu cavalo. Então, se você não segue a vida do seu cavalo, a partir de agora, comece a seguir. Leve pra ele, né? Coisas que ele teria na natureza se tivesse solto. Como alimento disponível a qualquer momento, com coxos, com ferramentas que fazem com que esse cavalo esteja a qualquer momento comendo. Quer conhecer mais? Então segue o pessoal. Coxo monta e desmonta. Coxo monta e desmonta.